Sem voada, fazer o silêncio e vamos mandar brasa E os caboclo pegam a flecha Nós somos caboculinho da mata do Paraná Vem em maciara, merim, pra brincar o carnaval Olê, 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 olá Olê, 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 olá E os caboclo pegam a flecha E os caboclo pegam a flecha Os caboclo pegam a flecha e vai o campo guerrear Pega a paquinha o punhal Põe a bala no bornal Olê, 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 olá Olê, 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 olá E os caboclo pegam a flecha E os caboclo pegam a flecha Você me chama caboclo e eu não sou caboclo, não Você me chama caboclo e eu não sou caboclo, não Foi o sol que me queimou lá no alto do Sertão Foi o sol que me queimou lá no alto do Sertão Olê, 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 olá Olê, 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 olá E os caboclo pegam a flecha E os caboclo pegam a flecha Nós somos caboclo, linho da mata do Paraná Nós somos caboclo, linho da mata do Paraná Vem em maciara, merim, pra brincar o carnaval Vem em maciara, merim, pra brincar o carnaval Olê, 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 olá Olê, 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 olá E os caboclo pegam a flecha Os caboclo pegam a flecha Os caboclo pegam a flecha e vai o campo guerrear Os caboclo pegam a flecha e vai o campo guerrear Pega a faginha e o punhal Põe a bala no Burnau Olê, 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 olá Olê, 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 olá Escabouco pega perto 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto